Pode entrar. Tudo bem? Tudo bem, dona Glaucia. Rogério, eu te chamei aqui porque eu tenho um assunto delicado pra tratar com você e vou ser até um pouco direto, eu espero que você não me leve a mal. Não, claro, fala. Rogério, você precisa se dar mais valor. Como assim dar mais valor? Você não tem espelho em casa, querido? Tenho, é. Rogério, essa blusa de algodão com esse biquinho do peito sobressaindo... Tudo bem que eu sou casada, mas você sabe como é, a carne é fraca, né? Você tá me tentando. Vamos dizer, vamos supor aqui que eu tenho uma tarde estranha que eu amo o bico do peito sobressaindo, eu tranco essa porta e te como violentamente, quer dizer o quê? Que eu tô certa, não é? Hoje é o tal do Casual Friday, que é o dia que a gente vem mais contrário do mesmo trabalho. Casual Friday virou sinônimo de prostituto, de piranho, de putinho, é isso? Essa aula de inglês eu não fiz, não. Aqui é só uma camisa de algodão mesmo. Algodão novo piercing no umbigo, não é? Não se faça de bobo. Esse seu decote aí valorizando esse dorso enorme, essa calça justinha... Tudo isso tá passando imagem do quê? De micoma, entendeu? Eu vou te falar uma coisa no meio corporativo, você tem que se respeitar pra ser respeitado. Eu me respeito. Rogério, com quantas mulheres você já dormiu nessa empresa? Mas... Perdeu as contas, né, Rogério? Pois é, mas olha só, não sou eu que tô falando, são as pessoas que tão comentando. Daqui a pouco você vai deixar de ser um executivo promissor pra se tornar o quê? Um putinho, um piranha que sai com qualquer uma. As pessoas comentam, Rogério. Isso é a rádio corredor. Dona Glaucia, eu assim, eu sou solteiro. Ah, Rogério, pouco me importa com quem você sai, com quem você dorme. Isso não é do meu interesse, não é? Agora, depois você não diga que eu não avisei. Quando as pessoas começarem a não te levar a sério, você não reclame. Só mais um toquezinho aqui, tá lindinho? Deixa ninguém te filmar, não. Ele é um bicho escroto. Pois é, se a gente coloca um pensado acima... Ah, mas eu tava pensando muito em fazer isso, né, cara? Opa! Que isso, olha aí! Ninguém tá encostando, ninguém tá se querendo! Tudo do neném, ela fingindo que é confortadinho. Que isso daí eu conheço! Delícia! Ah, tem quatro parede, só que eu quero saber sobre o que é buceta! Buceta! Olha lá, safado!